Olá, queridos amigos, Deus anuncia profecias contra o Egito por sua traição ao povo de Israel, mas essa destruição seria diferente da destruição de Tiro ou, posteriormente, da destruição da Babilônia, já que na profecia contra o Egito a restauração lhe é oferecida. Em primeiro lugar, o profeta Ezequiel, em Ezequiel 29, apresenta uma profecia dirigida ao Egito que naquela época era uma potência regional que estava desafiando o poder de Babilônia no Oriente Médio. Através de Ezequiel, Deus anuncia que vai castigar o Egito por apropriar-se de um poder que não lhe corresponde e por não reconhecer a soberania divina. Nesse sentido, Ezequiel 29 é um chamado ao reconhecimento da verdadeira hierarquia divina que prevalece sobre qualquer poder humano. Por outro lado, Ezequiel capítulo 29 também anuncia a humilhação e a desgraça que sobrevirão ao Egito como resultado de sua desobediência e sua resistência à vontade divina. É importante destacar que, embora Deus envia esses castigos, sua intenção final é a purificação e a restauração do Egito, tal como se explica nos versículos 13 e 16, e que, embora não mais com grandeza, não será destruído para sempre. Nesse sentido, Ezequiel 29 nos recorda que a justiça divina sempre busca a cura e a regeneração dos povos que se desviam de seus caminhos. Nabucodonosor atacou o Egito por volta do ano 572 a.C. e levou muitas pessoas para a Babilônia. Desde então, o Egito nunca mais voltou a ser uma potência mundial como era antes. Deus utilizou Nabucodonosor, um homem mau, como um instrumento de seu juízo sobre Tiro, Judá e Egito, nações que eram más em si mesmas. Quando Babilônia não reconheceu a ajuda de Deus, ele também julgou a Babilônia. Ezequiel 29 nos oferece uma imagem de Deus como o único Senhor do Universo, que controla e dirige a história de todas as nações, de todas as pessoas. Através de sua profecia, Ezequiel nos convida a reconhecer a grandeza e a majestade de Deus e a submeter nossa vida e nossa família, inclusive nosso país, à sua suprema vontade. Ao fazê-lo, poderemos encontrar a paz e a verdadeira realização, que só podem vir da mão daquele que nos criou e nos guia no caminho da vida. Em resumo, o capítulo 29 de Ezequiel é uma mensagem de Deus ao faraó do Egito, acusando-o de sua arrogância e advertindo-o da destruição vindoura. Embora o castigo seja severo, ele nos deixa uma mensagem de reflexão e esperança, nos ensina sobre a soberania e a justiça de Deus, assim como o seu poder para castigar e levar aqueles que se rebelam contra ele ao arrependimento. Ele nos lembra que nenhum poder humano pode se opor à vontade de Deus e que aqueles que buscam seu perdão e redenção encontrarão uma saída por meio de seu amor e sua misericórdia. Amém. Amém.